Vamos com mais destaques de hoje. Polícias federal e militar apreenderam quase meia tonelada de pasta base de cocaína numa operação na fronteira de Mato Grosso. Um homem foi preso. A ação foi na cidade de Cárceres e começou com uma ocorrência de roubo de carro. A PM recebeu a denúncia, acompanhou o veículo do suspeito. Quando os PMs fizeram abordagem, os quatro suspeitos atiraram, abandonaram o carro e fugiram. Durante as buscas, um homem de 34 anos foi preso. Ele já foi detido por tráfico de drogas. Os policiais encontraram a droga na carroceria da caminhonete que estava no esconderijo na mata.